O dono de provedor de internet e mais dois homens são presos após suspeita de ocultação de cadáver. O corpo foi encontrado em uma vala na praia do Viral. De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, após análise das imagens e das diligências feitas pela equipe da unidade policial, foi descoberta a motivação do crime, olha só, relacionado então a furto de cabos de uma empresa. O delegado disse ainda que os suspeitos alegaram que foram em busca da vítima para que fosse reconhecida como autor dos furtos. Após isso, os investigados contaram que chegaram até as imediações da Universidade Federal de Sergipe, mas que mudaram de direção em decorrência da movimentação de pessoas. Por fim, o delegado informou que os suspeitos disseram que seguiram para o Viral, onde houve mais agressões, com chutes e pedaços de madeira, terminando então aí na morte. Infelizmente, um caso aí brutal, né?